Dijay Dijama 17 Ei Dijay Desalma Ai Dijay Desalma Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara Vem todas de uma vez Aquecendo a briceitinha pra MC e pro Didi Vem todas de uma vez Aquecendo a briceitinha pra MC e pro Didi Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Olha o que nós tão fazendo, descendo aquecendo Olha o que nós tão fazendo, descendo aquecendo DJ Djalma 17 Hey, DJ Djalma Hey, DJ Djalma Hey, DJ Djalma Hey, DJ Djalma Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara Vem todas de uma vez Aquecendo a boicetinha pra MC e pro Didi Vem todas de uma vez Aquecendo a boicetinha pra MC e pro Didi Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Descendo, aquecendo, aquecendo e descendo Olha o que nós tão fazendo Descendo, aquecendo Olha o que nós tão fazendo Descendo, aquecendo Brota, brota É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão